Aqui na Total Health, os equipamentos são pensados em cada detalhe. Antes de chegar em sua academia, cada projeto passa por um criterioso processo de criação e produção que envolve engenheiros, professores de educação física e todos os profissionais da nossa indústria. Nosso departamento de engenharia conta com um amplo time de profissionais de excelência que trabalha sempre visando o sucesso de sua academia. O design de nossos equipamentos é o resultado de um estudo detalhado. São linhas pensadas na aplicação de um design que fazem produtos esteticamente perfeitos e biomecanicamente seguros. Isso faz com que todos os equipamentos Total Health sejam sinônimo de qualidade, resistência, durabilidade, conforto e segurança. Pensando sempre em atender e superar as expectativas de nossos clientes, todos os novos produtos são testados por dispositivos exclusivos que simulam o máximo estresse do dia a dia dos equipamentos. Além disso, eles são testados em nossa rede de academias para que os professores de educação física e os alunos avaliem a funcionalidade, conforto, resistência e resultados. Só então, após a aprovação final, eles seguem para a produção em série em nosso parque industrial. São quase 20 mil metros quadrados de área construída e cerca de 200 colaboradores que transformam em realidade o sonho de empreendedores de todo o Brasil. Por isso, quando pensar em equipar seu espaço fitness, fale com a Total Health. A FADE DE DE DEAL A FADE DE 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 DEAL A FADE DE 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 DEAL Obrigado.